Juiz em cima do lance, bola com a Espanha, pela direita Navas, na velocidade, rápido Arisco, fiscou, ganhou, cruzou a metade do campo, a esquerda do Serrat, perdeu a bola, recupera bem a Holanda, mas ela caiu pra Iniesta, de calcanhar para o Fabregas, na meia esquerda, que bolão pro Navas, virou pro Torres na ponta esquerda, preparou, levantou pra Iniesta, tira lá atrás, Vanderparte, caiu pro Fabregas, Iniesta bateu, olha o gol! Gol, 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 gol! Gol, 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 Iniesta para a Espanha, um gol de campeão, Iniesta, 11 minutos de jogo, segundo tempo da prorrogação, estremece o Sokazit, Iniesta, Iniesta, balança a rede da Holanda, bola no fundo do gol, gol da Espanha, um gol de Copa do Mundo, um gol de campeão, Iniesta, agora, um para a Espanha, zero para a Holanda.